Um relacionamento abusivo. Ele era muito ciumento, muito mesmo, e ela já estava vendo que já estava chegando ao extremo. As agressões. Aí ele segurou na braça da minha irmã e acelerou para o carro. A perseguição. Então ele já estava o dia todo atrás dela. O dia todo, ele passou a tarde toda atrás dela na rua. Aos 27 anos, Silvia se viu diante de um homem que achava que era dono dela. Foram 10 meses de um relacionamento com Adalto. Juntos tiveram um filho que hoje tem 5 meses. Mas o ciúmes possessivo do companheiro fez com que Silvia desse um basta e terminasse a relação. Minha irmã estava sentada ali, o cara ficava parado na rua. De vez de estar trabalhando, fazendo a obrigação para tirar, buscar o ganha-pão do filho dele aqui. E sim, da onde, sei lá o que mais, para ele. Não, ele ficava parado aqui, olhando ela, vigiando ela. Se ela sair, ele estava atrás. O casal estava separado há uma semana, quando o crime aconteceu. Horas antes do crime acontecer, Adalto já estava cercando a casa. Várias testemunhas presenciaram ele passando aqui na frente de carro, procurando pela vítima. Ele chegou a passar durante a tarde e não viu Silvia na porta de casa. Ele ficou tão nervoso que acabou ligando para os parentes dela, reclamando. Eles tiveram que acalmá-lo. Foi por volta das 10 horas da noite, quando a Silvia estava aqui no portão, que ele reapareceu. Estacionou o carro na porta de casa e veio até o portão conversar com ela. Logo, os dois começaram a discutir. A família não conseguiu ouvir o motivo da discussão, mas disseram que Adalto estava muito nervoso. Fazia vários xingamentos. Com medo de que o pior acontecesse, a Silvia decidiu entrar. Ela fechou o portão e pediu que Adalto fosse embora. Tanto que ela falou para mim que ela não queria sair. O coração dela não estava pedindo para ela poder sair. Ainda falei para ela, se o coração não está pedindo, então não sai. Não sai. Mas ela acabou saindo. Foi na hora que aconteceu, que aconteceu. Depois da discussão, a Silvia decidiu voltar para casa. É que toda a família estava reunida. Acontecia uma festa naquela noite. Eles estavam aqui na cozinha e também na parte de fora da casa. Todos brincando, conversando. Inclusive, a Silvia, que mesmo depois da discussão com Adalto, estava muito feliz de estar ao lado de todos os irmãos naquela noite de sábado. Ainda de acordo com as testemunhas, ela estava sentada aqui na cadeira, na cozinha, conversando com a cunhada. O celular, o tempo todo, tocava. Estava em cima da mesa. Tocava o celular, ela recebia a mensagem. Era Adalto, atrás da vítima. Mas Silvia decidiu não atender mais. Foi aí que, por volta das 11 horas da noite, ela decidiu sair de casa. Diz que iria encontrar com algumas amigas. Os parentes até pediram que ela ficasse aqui. Mas ela estava decidida. Diz que logo voltaria. Silvia demonstrou que estava tão incomodada com aquela perseguição do ex, que ela decidiu deixar o celular em cima da mesa, justamente para que Adalto não a perseguisse naquela madrugada. A Silvia passou aqui pela porta. Daqui mesmo, se despediu de todos. Disse que em poucos minutos retornaria. Mas depois que ela passou aqui por esta porta, nunca mais voltou. Você tem dúvidas de que ele tenha planejado isso? Não, dúvidas nenhuma. Nenhuma. Ele já estava já de casa, pensado de tudo que ele queria fazer. Todos continuaram na casa. Eles imaginavam que Adalto, por ser motorista de aplicativo, estivesse trabalhando. Silvia veio até este bar com os amigos. Aqui ela ficou durante alguns minutos. Eles cantaram no karaokê, se divertiram. De acordo com as testemunhas, estava tudo normal. Ela muito feliz. Foi quando o Adalto apareceu. As testemunhas contaram que ele ficou com o carro parado exatamente ali. A todo momento, olhando para o bar, observando a Silvia. Uma amiga chegou a avisá-la de que ele estava aqui do lado de fora. Ela nem ligou, disse que não sairia. Porém, ele continuou ali e fez um gesto para que Silvia saísse do bar e fosse até ele. Foi aí que ela decidiu sair. Deu alguns passos, chegou até o carro do ex para saber o que ele queria com ela. As testemunhas contaram que parecia que ele estava discutindo por conta de ciúmes, perguntando com quem ela estava. Ela fazia gestos, apontando para cada pessoa, nomeando quem estava ao lado dela. Foi quando ele começou a gritar. Ela decidiu sair do carro. Voltou aqui para o bar onde estavam os amigos. O Adalto continuou ali. Depois de alguns minutos, ele saiu com o carro. Ela até achou que ele tinha ido embora, que não voltaria mais. Porém, poucos minutos se passaram e novamente ele deixou o carro estacionado aqui na frente. Dessa vez, ele desceu. Dali mesmo, ficava chamando a Silvia. Ela dizia que não iria sair. Porém, ele chamou novamente. Foi aí que ela decidiu sair do bar. As amigas até pediram que ela ficasse aqui, que não fosse lá fora com ele. Porque perceberam que Adalto estava muito nervoso. Mas ela disse que iria conversar com ele sim. Saiu aqui do bar e entrou no carro. Ele disse que eles iriam dar apenas uma volta e que logo depois ele a deixaria aqui no bar. Foi assim que eles saíram. Seguiram naquela direção. Foi a última vez que os amigos viram Silvia. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.